Música O microfone Shotgun Sennheiser MKE 400 é uma solução de áudio profissional para câmeras de vídeo operadas na mão. A montagem contra-choque pode ser montada em qualquer sapato de acessório, ao mesmo tempo em que suprime o ruído de vibração e manuseio. O seletor de sensibilidade ajuda em captura de longa e curta distâncias. Com isso, você consegue um áudio extremamente limpo, detalhado e de baixo ruído. Características adicionais incluem a construção toda em metal e até 300 horas de operação com uma única bateria do tipo AAA alcalina. O MKE 400 oferece uma solução simples para se obter áudio de alta qualidade e é apropriado para aplicações de vídeo amadoras ou profissionais. O MKE 400 é super leve e portátil, podendo ser a solução de áudio que você procura para a sua DSLR. Não perca tempo para garantir o seu MKE 400. O site é www.videosolution.com.br 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 www.videosolution.com.br